Eu investi muito porque, após a apresentação do projeto, eu entendi que o empreendedor estava totalmente ligado com o que eu vejo de visão do futuro para o Brasil, o futuro todo, e principalmente para as ruas de metrópole. Um lugar de fácil acesso, um lugar que você pode ter oportunidade de ter um local para fazer seus estudos se você for universitário, um local para fazer reuniões de negócios, se você for empresário e quer um lugar mais próximo à sua empresa, um lugar mais próximo à sua faculdade, até os dois. E por ser localizado em uma região bem central, as oportunidades não se restringem só a essas que eu vou meter, a gente pode ter um lugar com muito grande oportunidade, e esse foi o que me motivou a investir no empreendedor. Se eu chegue logo em 2024.